Olá, aqui é o professor Vitor Proença, e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi esses dias, que é dá pra saber quem pegou sífilis primeiro? Por exemplo, numa relação aí, homem-mulher, por exemplo, o homem aparece com sífilis e aí ele quer saber se a mulher que transmitiu, ou vice-versa, né, mulher, ou dois homens, duas mulheres, tanto faz aí, né? Mas dá pra saber quem pegou sífilis primeiro? Essa é a pergunta, tá? E a resposta direta é, não dá pra você saber exatamente ao certo, nem temporalmente dá pra você saber há quanto tempo, né, que a pessoa pegou sífilis, por exemplo. Então você não tem essa informação, não dá pra saber ao certo quem pegou a infecção, ou ainda, não dá pra saber quem que transmitiu pro outro, né, transmitiu sífilis pro outro, tá? O importante nesses casos é que todos, deu aí positivo, fez o teste, né, todos os parceiros sexuais daquela pessoa façam o teste e façam o tratamento, tudo bem? Então isso é muito importante. Vamos dar um exemplo aí. A gestante foi lá se consultar, porque ela não fazia muitos exames e tal, e ela engravidou, ela foi lá numa consulta agora do pré-natal, por exemplo, porque ela ficou mais preocupada com a saúde e tal. E aí ela fez um teste rápido, tá? Que é feito lá, em vários locais é feito, mas, por exemplo, pra evitar a transmissão de sífilis congênita, né, transmissão vertical, que a gente diz HIV, sífilis, hepatites, entre outras coisas, né? São feitos esses testes aí, um deles é o teste rápido, que a gente diz, que é um tipo de teste, nesse caso, pra sífilis, que é um teste que a gente chama treponêmico, tudo bem? Em outro vídeo a gente explica melhor sobre a diferença de teste treponêmico e não treponêmico. Aí a mulher foi lá e fez o teste e deu positivo, tudo bem? Como saber quem que pegou sífilis nesse caso aí? Se foi a mulher ou se foi o homem? É claro que, nesse caso, vai depender também do resultado do teste aí do homem. Digamos que tenha aí uma relação homem-mulher, por exemplo. Se o homem também deu positivo, aí não dá pra você saber muito bem. Se o homem deu negativo, aí, nesse caso, é muito provável que quem pegou sífilis primeiro foi a mulher, tudo bem? Mas é por isso que é importante que os dois façam teste e que os dois façam tratamento, tá? Vamos citar aí um outro caso. A pessoa foi fazer um atendimento médico aí e aí tem uma úlcera genital, por exemplo. Normalmente mulher que vai buscar o tratamento, né? Que faz mais exame, que isso é mais comum. A gente sabe disso, que o homem muitas vezes não frequenta o médico com a frequência que deveria frequentar, né? E a mulher foi lá num ginecologista, fez um exame lá, uma análise da região anogenital. E aí verificou que tinha uma úlcera lá, tá? Ela fez o teste e deu positivo. E aí o parceiro sexual, por exemplo, faz e deu negativo e eles não têm relação sexual, sei lá, há algumas semanas ou meses, tudo bem? Nesse caso aí, não foi esse parceiro sexual que passou diretamente pra essa pessoa se ele fez os testes e deu negativo, tudo bem? PDRL, fez teste treponêmico, por exemplo, teste rápido ou algum outro tipo de teste. Mas, de maneira geral, não dá pra saber, tudo bem? Pode ser que a pessoa que tenha transmitido aí tenha sífilis há muitos anos, que a gente chama aí de sífilis latente tardia. Ou ainda tem até sífilis terciária, não expressando ainda todos os sintomas aí característicos que podem ser no sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema ósseo, na pele, entre outros tipos de sintomas que podem aparecer. Então não dá pra você saber exatamente quem que pegou sífilis primeiro, tá bom? Nem mesmo a pessoa que tá expressando lá aquelas úlceras genitais, porque isso depende muito também do sistema imune. Tem gente que expressa, tem gente que não expressa, tá? Então não dá pra saber exatamente, beleza? É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa seu comentário, porque ele é muito importante também pra gente. E, claro, se inscreve no canal, tem mais um monte de vídeo aí que a gente já tá gravando na sequência aqui pra você, tá? Que vai aparecer aí nos próximos dias aí no seu feed. Se você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e tudo mais, tá bom? Meu nome é Vitor Proença. Muito obrigado por você me ouvir até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, YouTube.